Música Bom dia meninas, bom dia meninos, tudo bem? Então, hoje vou mostrar esse penteado, é básico, é uma trança que vai ficar bem E hoje resolvi fazer uma coisa bem romântica, bem diferente e vou mostrar pra vocês É super fácil, simples, essas duas trancinhas é muito rápido e muito fácil, gente Então, vamos começar Primeiro, você lava o seu cabelo com o shampoo e usar o condicionador de sua preferência E como eu falei pra vocês, atualmente estou usando Neutrox A linha Neutrox, estou gostando muito, está deixando meu cabelo macio, bonito, sedoso E assim, fortifica também, faço hidratação toda semana também E logo logo eu vou fazer um vídeo sobre hidratação também Olha, macias que fica e tem pra cada tipo de cabelo Caramba, então, vamos para a nossa trança Primeiro, gente, vamos pegar essa parte aqui, tá? Parto aqui e vamos começar fazendo a trança pequena E assim, vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? É, do estilo que vocês quiserem também, tá? É, tem aquelas tranças escama de peixe, que é bem bacana também E é bonita de fazer Não sei fazer, gostaria de aprender a fazer, tá? E também, se vocês tiverem sugestão de fazer mais vídeos sobre o que Daí vocês colocam aqui embaixo Que daí eu vou procurar fazer E... Daí, é... Fica bem legal daí Então, você faz a trança Mas não é trancinha pequenininha Prontinho Aqui, daí aqui desse lado também, tá? Quando se tem o cabelo liso É... Quando se tem o cabelo liso É... Fica até um pouco mais fácil Às vezes Às vezes sim, às vezes não Às vezes, que nem Quando eu tenho que ir em um casamento Em algum evento Eu tenho que... Só quero enrolar Fazer algum penteado diferente Eu tenho que passar o laque E nada de condicionador Porque... Por exemplo, esse liso Ele acaba... Ele acaba não parando Daí tem esse problema aí Daí... Gente, desculpa o barulho Porque hoje tá... Não sei se é porque Hoje é sexta-feira E... E tá essa correria Essa movuta Que... Tá esse barulho Tá... Você fez... Tá... Então... Daí... Você vem aqui Tá... Vamos ver aqui Então... Vocês fazem isso Tá... Você pega só Um grandinho Eu vou usar um Se você quiser Usar mais um Você faz Aqui Daí Só pôr aqui Novamente Então... Ficou assim, com o nosso penteado. Ficou assim, com o nosso penteado, com o nosso penteado. Não sei se dá pra vocês verem, tá? Vou fazer um visual aqui pra vocês, tá? Aqui, tá? Essa brusinha, toda trabalhada. Então, meninas, hoje esse vídeo foi assim, curtinho, tá? Pra mostrar pra vocês e um super beijo pra todos. Fiquem com Deus. Agora vamos ao ótimo final de semana. Não sei se vai, se vai ser alguma coisa pra vocês, tá? Não esquecem de curtir, se gostou desse vídeo. E me seguir no canal, tá? E também tem o meu Instagram e o Facebook que tá aqui. E um super beijo a todos. Fiquem com Deus. Bye!